O mundo humano é o mundo da cultura ou das culturas, e a cultura produz crenças e religiões. O mundo moderno ainda se encontra dividido, divisão na forma de interpretar esse mundo, o mundo das coisas, o mundo dos fenômenos e dos mistérios. Coloco de forma simples, religião e ciência, ou dito de outra forma, razão e fé. O nosso mundo moderno, o mundo do século XXI, ainda carrega mistérios e estranhos fenômenos. Alguns personagens ainda habitam a nossa imaginação. Muitos, para não dizer milhares de pessoas, acreditam em fantasmas ou espíritos desencarnados. Outros milhares, por sua vez, acreditam em bruxas e vampiros. Por fim, existem aquelas pessoas que acreditam em alienígenas, seres inteligentes de outros planetas. Você percebeu que, por várias vezes, eu repeti a palavra acreditar. E, nesse ponto, a ciência e a fé se esbarram. A gente sabe que, para a ciência, tudo tem que ser provado a partir de uma hipótese lógica. Mas quem não acredita na ciência ou não aposta todas as suas fichas na ciência, basta a fé. Basta acreditar sem precisar de provas. Isso é fé. E aqui eu coloco o exemplo do nosso papo. Exemplo em forma de pergunta. Existe vida inteligente fora da Terra? Para muitas pessoas, a resposta é imediata. Sim, existe. No entanto, diante dessas pessoas, a ciência pede provas. É mais ou menos parecido quando alguém diz que acredita em fantasmas. Mas aonde eu quero chegar quando a ciência esbarra no mistério? E qual mistério eu estou querendo comentar aqui com você? O mistério de uma estrela da Via Láctea. O nome dessa estrela? KIC 8462852 ou simplesmente WTF. Mas qual é o mistério da estrela WTF? Em poucas palavras. Os cientistas observaram que a luz dessa estrela, ela oscila muito, oscila demasiadamente. Alguns cientistas observaram que a estrela WTF, algumas vezes, ela fica totalmente na penumbra. A luz da WTF desaparece e depois reaparece. Os cientistas estão, de fato, intrigados com esse mistério. Segundo eles, esse não é um comportamento normal de uma estrela. Alguns astrônomos levantaram várias hipóteses. A possibilidade de meteoros ou asteroides já foi descartada. Da mesma forma que foi descartada a possibilidade de ser um planeta passando em frente à estrela. O que poderia ser? Perguntaram os cientistas. Perguntaram, perguntaram, até que finalmente resolveram apelar para uma teoria da década de 60. Teoria criada por um matemático chamado Freeman Dyson. Em poucas palavras. O matemático Dyson afirmou em sua teoria que qualquer civilização, qualquer que seja ela, em dado momento vai precisar de muita energia. Quanto mais avançada a civilização, mais energia será necessária. Foi então que tiveram a seguinte ideia. A esfera de Dyson. É claro que esse nome é em homenagem ao criador da teoria. Houve uma certa empolgação, uma certa alegria entre alguns cientistas. O mistério da estrela WTF finalmente poderia ser explicado. Explicado a partir da teoria de Dyson. Ou melhor, explicado a partir da esfera de Dyson. Mas tudo isso em nível de hipótese. Mas como assim? Uma supercivilização alienígena teria criado uma superestrutura. Uma gigantesca esfera em torno da estrela WTF. O objetivo é sugar o máximo possível a energia da estrela. Algo mais ou menos parecido com esse sistema que temos aqui na Terra de energia solar. Surge então uma possível explicação. Uma supercivilização com uma superestrutura ocultando a luz da estrela. Detalhe. A estrela WTF está na distância de 1480 anos-luz. Muito longe. Pergunta. Estariam os cientistas acreditando em extraterrestres sem prova? Talvez. Mas a ciência, diferente da religião, trabalha com hipóteses e possibilidades. Os cientistas não estão sabendo explicar. Explicar o estranho comportamento da luz da estrela WTF. Por isso lançaram mão de uma teoria. Teoria que lança, que cria uma possibilidade. A luz dessa estrela estaria oscilando por causa de uma superestrutura em volta dela. Uma esfera de Dyson em torno da estrela WTF. Mas essa superestrutura, essa possível esfera de Dyson, foi feita por quem? Por uma supercivilização alienígena. Alienígenas que possuem uma super tecnologia e que por isso mesmo precisam de muita energia. E essa energia estaria sendo tirada da estrela WTF. Meu ponto de vista. Aliás, um ponto de vista que eu já coloquei aqui em outros vídeos. Eu acredito na possibilidade de vida fora da Terra. Mas ainda não estou afirmando que acredito em vida inteligente. Uma vida complexa. Mas sim a possibilidade de uma vida microbiana. Vale ressaltar. O meu ponto de vista é a partir de uma possibilidade. E aqui vale lembrar. Lembrar de um tema, de um assunto que eu discuti em outro vídeo. A teoria do grande filtro. A partir dessa teoria do grande filtro, várias civilizações alienígenas já teriam morrido. Simplesmente desapareceram. E aqui eu coloco alguns exemplos guardando, é claro, as devidas diferenças. As nossas antigas civilizações que desapareceram. E nesse ponto eu posso citar dois casos. A antiga civilização egípcia e a antiga civilização grega. Juntamente com seus deuses. Eu vou te dizer uma coisa. Se essa hipótese da esfera de Dyson estiver correta. O mistério dessa estrela WTF talvez esteja chegando ao fim. E aí a gente pode dizer o seguinte. Fim do mistério e início de uma descoberta. Observação. Por conta da enorme distância dessa estrela. É possível até que essa super civilização que criou essa super estrutura. Talvez já tenha desaparecido. Mas a questão fica no ar. Acreditar sem provas. Ou esperar provar para acreditar. De qualquer modo, a escolha sempre será pessoal. Mas para muitos a pergunta vai continuar. Estamos sozinhos nesse infinito universo? Que estranho mistério é esse na estrela WTF? E aqui vale ressaltar. Um mistério que já vem rolando há alguns anos. Temos agências espaciais espalhadas pelo mundo. Como é o caso da NASA, por exemplo. Temos um super telescópio. Como é o caso do Hubble, por exemplo. No entanto, temos mais dúvidas do que certezas. Enquanto isso, cada um vai abraçando a sua verdade. Mas nessa história, onde é que entra os alienígenas? E os relatos de abdução? Anjos ou extraterrestres? Deixo uma pergunta. O que seria da vida sem os mistérios? E a fé? Não faça? O que seria da vida sem os animados? 73 que a vencer. Legenda Adriana Zanotto